Olá pessoal, Sandro Aquarismo de Sucesso, trazendo para você um dos melhores filtros do setor de aquarismo Isso mesmo, filtros Dolph, vou apresentar para você o que tem de melhor nele, vem comigo Conhecendo os filtros Dolph, filtro com o melhor design na categoria Material de ótima qualidade, durabilidade dele muito top Espaço de armazenamento de filtragem, ele já acompanha a mídia, o refil biológico, o refil filtrante E ainda um espaço para armazenar qualquer mídia que for a critério Controle de fluxo do filtro, você pode reduzir ou aumentar Filtro super silencioso, só ouve-se o barulho da cascata e mais nada Outra vantagem desse filtro, consumo de energia, um dos melhores da categoria, baixíssimo consumo de energia Temos uma grande vantagem nesse filtro, ele tem a retomada automática após a queda de energia Nós sabemos que o pico de queda de energia, ele é frequente E alguns filtros não retomam, quando volta a energia, ele tenta, tenta até queimar a bomba Filtro Dolph volta automático É isso aí pessoal, um dos melhores filtros com custo-benefício, qualidade, durabilidade O número 1 você só encontra aqui na TACAPET Além da qualidade, eu trouxe para vocês uma grande variedade Filtro Dolph, aquários, menores, intermediários e maiores Os melhores filtros você encontra aqui na TACAPET Vem! Filtro Dolph Filtro Dolph